Ford EcoSport indiano chega a Argentina no lugar do brasileiro. Depois do fechamento da fábrica de Kamaçari, a Ford teve de buscar alternativas para manter o EcoSport em oferta em mercado da América do Sul. Na Argentina, por exemplo, a marca optou por importar o SUV da Índia e acaba de anunciar localmente a chegada das primeiras unidades. O modelo sai diretamente da fábrica de Chennai e apresenta algumas diferenças em relação ao equivalente até então fabricado no Brasil. A gama de versões, por exemplo, foi reduzida a apenas dois acabamentos, C-Titanium. A variante Freestyle, até então produzida unicamente em Kamaçari, foi descontinuada. Além disso, o motor 1.5 Dragon de 3 cilindros, 123 CV e 15,4 kg FM de torque, passa a ser o único disponível, inclusive na versão mais cara. Dessa forma, o propulsor 2.0 de 170 CV e 20,6 kg FM, que inclusive tinha opção de tração nas quatro rodas, sai de linha. O câmbio pode ser manual de cinco marchas, se o C-Titanium, ou automático de seis velocidades, apenas C-Titanium. Havia expectativa de que a garantia de fábrica fosse ampliada para cinco anos, mas a Ford confirma agora que a cobertura de três anos ou 100 mil quilômetros segue a mesma. A lista de itens de série inclui airbags frontais, laterais e de cortina, direção elétrica, volante revestido em couro, controles eletrônicos de estabilidade e tração, freios A-Gerse, sistema multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto, volante multifuncional, entre outros. O modelo C, em particular, dispõe de rodas de 16 polegadas e ar-condicionado manual. A versão Titanium, por sua vez, adiciona rodas de 17 polegadas, ar-condicionado automático, partida por botão, espelho retrovisor fotocrômico, teto solar, bancos revestidos em couro, assistente de subidas, câmera de ré, piloto automático, acendimento automático dos faróis e acionamento dos vidros dianteiros e traseiro com função OneTouch. Outra diferença diz respeito à tributação. Agora importado da Índia, o EcoSport desembarca na Argentina pagando 35% de impostos de importação. Apesar disso, os preços estão apenas 5% mais altos na comparação com o modelo brasileiro. O C1.5 MT sai por 2.195.000 pesos, 121.340 reais, enquanto o Titanium 1.5 ET custa 2.736.000 pesos, 151.300 reais. No Brasil, o Ford EcoSport saiu de linha em definitivo e não há planos de trazer unidades da Índia. Com o novo posicionamento da marca, apostando somente em modelos importados e mais caros, não devemos ver um novo SUV compacto da empresa por aqui.